Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net, e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Técnico da equipe Sub-23, e com passagem pelo time profissional do Vitória, João Burce não faz mais parte do quadro de treinadores do clube. Segundo o comunicado divulgado pelo Vitória na tarde desta segunda-feira, Burce aceitou o convite para ir trabalhar no Cianorte, do Paraná. Assistente de João Burce, Marcos Carvalho assume o time Sub-23 do Vitória. O primeiro compromisso oficial dele está marcado para a próxima terça-feira, contra o Olímpia, pela Copa Baiana de Aspirantes. Ele já treinou o time nesta segunda-feira. Paulista da cidade de Estiva Gerbi, João estava na segunda passagem pelo Vitória. Em 2015, ele se destacou ao conquistar a Copa do Brasil Sub-17, e, ainda naquele ano, foi para o Palmeiras. Em 2017, o treinador retornou para o Leão, quando também teve a sua primeira oportunidade no time principal. Ele teve nova chance com os profissionais em 2018, após a demissão de Wagner Mancini, mas só por dois jogos. Assumiu o time em crise novamente no final daquela temporada, mas não conseguiu evitar o rebaixamento do rubro negro para a Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2019, Bursi esteve à frente do time Sub-23, que iniciou a temporada enquanto a equipe principal prolongava a preparação. Após disputar jogos do Baianão e Copa do Nordeste, ele retornou para a equipe de base. Pela base do Vitória, onde participou de mais de 100 jogos, e ganhou até placa comemorativa, ele conquistou, além da Copa do Brasil Sub-17 em 2015, o campeonato baiano daquele ano. Em 2017, foi campeão da Copa do Nordeste Sub-20, em cima do Bahia, em um elenco que contava, entre outras peças, com Lucas Ribeiro, atualmente no Offenheim, da Alemanha, e Léo Gomes. Em 2018, na primeira vez que o Vitória disputou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, levou o clube ao vice-campeonato. Este artigo foi lido no site barradão.com. O site da Nação Rubro Negra. Na descrição deste vídeo, você irá encontrar um link direto para o artigo. O título deste artigo, pode ter sido alterado pelo administrador deste canal. Baixe o nosso aplicativo, e assista jogos ao vivo com imagem grátis, veja mais detalhes nos comentários deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com.br Solvitória www.youtube.com.br E para meu amor E para meu amor